Olha, no início da tarde de ontem, um homem foi encontrado morto lá no bairro das Indústrias com vários tiros e sinais de tortura. Segundo a polícia, a vítima também estava amordaçada. Rodo o VT. As guarnições aqui do bairro das Indústrias receberam o chamado via CIOP para averiguar um possível encontro de cadáver aqui próximo ao rio Jão Jão. Chegando ao local, foi constatado, tratava-se de um jovem que estava com as mãos amarradas e com vários disparos na região da cabeça. Então, tenente, foi a execução? Foi a execução. Na sua experiência, executaram aqui ou trouxeram, desalvaram? Tudo indica que foi aqui. Trouxeram o rapaz aqui amarrado porque ele estava ali em uma posição parecida que estava ajoelhado e efetou disparos na cabeça. Olha aí. Dá para você? Amordaçado, ajoelhado e tiro na cabeça. Torturado antes. Olha as imagens aí. Fortíssimo. Fortíssimo. As imagens, a gente tem que embaçar, porque senão vocês... É uma imagem muito agressiva. A informação que eu tenho é o seguinte. Que ele era viciado, estava tentando sair do vício, mas infelizmente não conseguiu. Olha o resultado aí. Casado, pai dos filhos, deixou a família. Esse exemplo é para você, jovem, que está pensando em entrar no mundo das drogas ou entrou. Saia. Saia. Saia em quanto é tempo. Obrigado.